A partida foi válida pela quinta rodada do retorno da competição estadual. O rondoliense jogava melhor, chegava com mais perigo ao gol, como nessa chegada de índio que chutou forte, mas o goleiro defendeu. A equipa ainda tentou nessa cabeçada que foi para fora. Até que o lateral Bu brigou pela bola, passou por dois marcadores e bateu no canto fazendo o único gol da partida para o periquito. O Gênesis até tentou como nesse chute cruzado de Leandro que foi para fora. Com o resultado, o rondoliense chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança do retorno do estadual. De quebra, o periquito da capital ainda assumiu a ponta da classificação geral com 25 pontos. Já o Gênesis segue com seis pontos ocupando a sexta colocação no segundo turno, mesma posição que ocupa na classificação geral com 14 pontos. Foi um jogo de detalhe, o rondoliense acertou um erro nosso ali, um eixo central e méritos para eles. Hoje a gente jogou bem, jogo de duas equipes, jogo aberto, mas hoje foi para o rondoliense a vitória. Na próxima rodada, o Gênesis encara o Barcelona no estádio Aloysio Ferreira em Porto Velho. Já o rondoliense folga na rodada em virtude da desistência do VEC da competição e retorna a campo somente no dia 2 de maio contra o Guajará no estádio Aloysio Ferreira. A equipe que está garantida na semifinal do campeonato. Graças a Deus saiu no momento certo esse gol aí no clássico e graças a Deus saiu o gol. Vim trabalhar na semana em firme, forte. Fiquei uns dois dias no DM, mas graças a Deus pude estar 100% para ajudar meus companheiros. Clássico é sempre clássico. Você pode vir de mau resultado e o contrário, o Gênesis veio de dois bons resultados, duas vitórias. Mudou muito, está de parabéns. É um time que mudou muito a cara, cresceu muito, jogou de igual para igual com a gente hoje, mas eu acho que o nosso time procurou mais, teve mais chance e por isso saiu com a vitória.